Já vai, que coisa? Será que tem gente já com fome a essa hora, meu Deus do céu? Como vai, Helena? Posso entrar? Você vai me deixar de pé? Não tem cadeira aqui nessa bodega? Isso aqui é um restaurante, dona Laurinha. O nome não é La Bodeguita? Então, isso em espanhol quer dizer bodeguinha. Bodeguinha. É o diminutivo. A sua filha não lhe explicou isso? É o nome muito famoso de um restaurante de Cuba. Ah, claro. A ideia do nome foi da comunista da sua filha, né? Mas tá muito bem apropriado, porque isso aqui não passa de uma bodega mesmo. Você vai me oferecer uma cadeira ou eu vou ter que pegar? Pegue. As cadeiras estão aí, todas em cima das mesas. Helena, como você mudou. Essa empáfia nunca fica bem. Eu preferia muito mais quando você era dócil, educada. Eu sou educada, dona Laurinha. Grosseira é a senhora que veio até a minha casa pra me ofender. Eu não vim aqui pra discutir com você, Helena. Eu vim lhe propor um negócio. Negócio? Mas então a senhora bateu em porta errada porque eu não quero mais nenhum negócio com a senhora. Lena, você ainda está vendendo comida congelada pras minhas amigas? Estou, sim, senhora. A senhora me dizia que se eu saísse da sua casa, elas não iam mais querer comprar de mim. A senhora estava enganada porque elas adoram a minha comida. Até o dia em que elas souberem em que condições de higiene essa comida é preparada, não é, Helena? Eu posso lhe garantir que as condições de higiene são bem melhores que as da sua casa. Não diga, Helena. Mas eu posso ligar pra uma das minhas amigas e dizer que eu encomendei os seus pratos congelados e que encontrei um inseto dentro. Posso dizer também que uma outra amiga minha passou muito mal porque a sua comida estava estragada, né? Porque você usa produtos de segunda categoria e que essa bodega aqui é uma porcaria. A senhora pode falar o que quiser. É só elas virem até aqui e vão ver que é tudo mentira. As minhas amigas não virão a Santana. Mas eu posso mandar colocar uma notícia no jornal. Você sabe como é que é, Helena? Você viveu tanto tempo comigo. Sabe que eu tenho acesso à imprensa. Eu posso dizer, por exemplo, que eu vim até aqui, que encontrei ratos pela sala, que uma barata voou no meu prato. Mas para com isso, dona Laurinha. Diz logo o que a senhora quer porque eu tenho que abrir as portas pro almoço. Eu quero que você, aquela maluca da sua filha, retire esse processo que vocês estão movendo contra mim. Porque senão eu acabo com essa bodega aqui. De uma vez. Você ouviu, sua petulante? Não tenho mais medo da senhora. Não me desafie, Helena. Sabe, dona Laurinha, quando eu fui pra sua casa, eu morria de medo. Eu tinha medo de perder o meu emprego. Eu tinha medo que a senhora maltratasse a minha Laide. Tinha medo até da minha própria sombra. Hoje eu não tenho mais. A minha filha me ensinou a andar de cabeça erguida. A sua filha é uma subversiva que só vai lhe trazer problemas. A minha filha não é o que a senhora dizia. Ela é justa, inteligente, amiga e corajosa. Não é a subversiva que a senhora enfiou tanto na minha cabeça. Minha filha é de ouro, dona Laurinha. Helena, pense em tudo que eu lhe disse. Converse com essa comunista que você defende. E vocês duas ou retiram essa queixa que vocês colocaram contra mim na justiça do trabalho, ou eu acabo com isso aqui em dois tempos. Mãe, é o Rafael. Laurinha? O que significa isso? Apaixonados? Você ficou maluco com o Rafael? Fiquei, Laurinha. Fiquei maluco de felicidade. Sabe por que eu nunca amei tanto uma mulher como eu estou amando a Laide? O que significa isso, Helena? Essa desmiolada não sabe que é filha do Betinho? Sei sim, dona Laurinha. Vocês são filhos do mesmo pai, vocês são irmãos. Rafael, só me diz uma coisa. Você é mais velho que a Adriana? Eu sou, Helena, claro que eu sou. Mas o que é isso? Eu não estou entendendo. A Maria do Carmo já contou tudo para elas, mãe. Contou? Contou o quê? Eu não sou filho do meu pai. Mentira! É isso mesmo, dona Laurinha? A senhora não vai poder mentir que quando a senhora casou com o seu Betinho, a senhora já tinha um filho. E que esse filho só pode ser o Rafael porque ele é o mais velho. A senhora me brigou a mandar a Laide para São Bernardo porque não queria que os dois ficassem juntos. Não adiantou, dona Laurinha. O amor foi mais forte. Vocês estão delirando. Todos vocês. É mentira que o Rafael não é filho do Betinho. É mentira! É claro que você não vai confirmar isso, né Laurinha? Você não quer que a gente fique junto? Não adianta negar mais, dona Laurinha. A Maria do Carmo já contou tudo e disse até o nome da moça que ela conheceu na prisão. E você acreditou, Lena? Você que morou tantos anos comigo. Foi minha confidente. Você acreditou nela? A gente acreditou. A Maria do Carmo não mente. Agora a senhora vai me dizer que a senhora não tinha um filho antes de se casar com o seu Betinho? Olha que eu não vou responder para você, sua comunistazinha de meia tigela. Onde é que mora essa sucateira? Três casas assim. Mas a senhora não vai fazer nada contra a Maria do Carmo. Essa cadeira irresponsável, ordinária. Está armando uma tragédia para todos nós. Colocando meu filho contra mim. Vocês são irmãos. Filhos do mesmo pai. Se vocês irem, só Deus sabe o que pode acontecer. Dona Laurinha. Dona Laurinha. A senhora não vai fazer nada contra a Maria do Carmo. Dona Laurinha, vem aqui, dona Laurinha. A tua mãe está mentindo, Rafael. Eu tenho certeza que ela está mentindo. Eu também tenho. E ela é capaz de fazer qualquer negócio para a gente não ficar junto. Mas ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir.